Bom galera, eu sou o Doug e no vídeo de hoje o Doug vai estar mostrando a minha forma de farmar o Star Paz aí pra vocês né O Doug em apenas 2 dias já conseguiu atingir a camada 100 né Eu duvido se vocês adivinham qual camada com o Doug tá né Mas o Doug vai mostrar pra vocês sim né, porque eu sei que vocês são ansiosos Porque eu também sou né, as vezes quando eu fico muito ansioso chega a dar até um treco de mim né Mas sem mais delongos o Doug vai estar mostrando aqui, o Doug tá farmando em um mapa só aqui do World 1 E com um personagem só, você não precisa nem de Gold Caso você não tenha Fire Orb, você pode estar usando a Range Orb, a Play Orb e também a Cust Orb Ou a Orb Universal pra estar usando aí no Android Mas eu uso a Fire Orb porque ele dá um pouquinho a mais de dano Com a Fire Orb ele vai dar uns 8k, quase 9k Aqui ele dá 7k né, aqui tá aparecendo sem a Orb né Ele ataca a Ground, é um personagem que depois do terceiro upgrade ele já vai começar a atacar a Eir né Então isso te ajuda muito né, da Wave 6 pra 7 Você tem que já tá colocando ele no upgrade 3 pra ele atacar a Eir e matar os Power Fools Senão você acaba perdendo né, mas o Doug vai estar mostrando estratégia pra vocês aí E veja qual camada que eu estou aqui no Star Pass já Como vocês podem ver, eu já estou na camada 110, indo pra 111 Então eu já não preciso mais me preocupar com o Star Pass né, pra upar o tier dele E também não precisei fazer nenhuma dessas mensagens aqui ó, nenhuma Eu posso até colocar aqui ó, pra fechar Porque isso aqui não me influencia em nada e não me ajuda em nada O que me ajuda é jogar nessa fase aqui Que o Doug vai estar mostrando pra vocês do World 1 Caso você seja iniciante no jogo e não esteja nesse mapa né, que é o mapa 12 aqui ó Que é o Skullsland né, que eu acho que é o mapa do... Eu esqueci o nome de Nanatsu É, eu acho que é de Nanatsu, o Doug não se engana Eu tô farmando nesse mapa, mas se você quiser tá farmando entre outros esses mapas aí Você pode tá farmando Que também vai tá te ajudando a você a farmar muito level aí né, pro seu level E também você pode tá ganhando personagens pra você tá Como o Doug vai mostrar aqui ó, você pode tá ganhando personagens pra você tá dando de feed pros seus personagens Como o Doug tem vários, sempre o Doug tem que tá limpando Isso podia aumentar um pouco o limite aqui pra mil, mil e cinquenta, mil e cem né Porque novecentos eu acho que ainda pouco Porque sempre tá atualizando o jogo e sempre vindo tropas novas né Então acompanha aqui a forma que o Doug vai estar upando o level e as estratégias que o Doug usa né Não são muitas né, são bem poucos e bem simples né Eu vou tá farmando nesse mapa aqui Então bora lá Bora Big, pegar uma top? Bora pai, mas tem uma pedra no nosso caminho Quem poderá nos ajudar? Eu, o Doug Ih, no Morde Aqui galera, é bem simples aqui ó Você já pode colocar no extremo Colocar no Speed 3 Você pode tá colocando ele aqui ó Um lugar bom ó Aqui, quer ver ó Vai pegar lá no início já ó Pra você colocar ele aqui ó Ele pega lá no início e ainda pega a pontinha aqui ó Caso for passar ele consegue tá batendo aqui ó E como vocês vão ver ó Vai dando o Gold, ele vai coisando, você vai dando o Gold Você já tem que upar ele Tem uma wave que você vai ter que colocar mais um né Você vai ter que colocar mais um Android pra ajudar a bater Porque depois que você coloca ele no Upgrade 3 Que é o Upgrade de 3 mil aqui ó Que vai pro terceiro Upgrade Ele já vai começar a atacar por 4 segundos né Ele vai aumentar mais 3 de SPA Como vocês estão vendo Ele vai pra 80 de range E ele vai parar de atacar single target né Que é 1 por vez Ele vai começar atacando a wave em cone Então a gente espera dar os 3 mil rapidinho E depois coloca mais um Android Pode colocar aqui do lado mesmo Aqui nessa posição tá Junto com ele ó Vai sair já Depois ó Saiu os Powerful na wave 5 né Saiu os Powerful ó Vai tá juntando o Gold ó Tem que juntar 3 mil ó Juntou 3 mil já Opa, Opa Vai bater lá Bateu lá Esse delay aqui ó Acaba te dificultando um pouco aí Por isso você tem que colocar outro Android pra tá ajudando ó Aí vai tá ajudando Você não precisa de farm nenhum Como vocês estão vendo É só o Android O Android tá muito meta galera Um dos melhores personagens que vem Na atualidade do All-Star Tor Defense Libera Ganhando de todos que tinham menos de SPA né Que era o SPA mais rápido do jogo Ele acabou aí sendo o personagem com menos tempo de ataque aí Como vocês podem ver ó Agora é só esperar até o wave 14, 15 aí Vai dar Você tá dando o up aqui de 20 mil Que ele vai juntar 20 poucos mil Facilmente Olha aí ó Coloquei o outro pra tá ajudando Ele vai atacar um por vez Ele não vai atacar os Powerful nem o aero Mas ele vai atacar os outros Enquanto isso que esse Android Ele ataca os Powerful E também mata os aéreos aí É facilitando aí a partida pra você Como você pode ver É rapidinho a partida É menos de 6, 5 minutos Acho que dá uns 6, 5 minutos praticamente aí né Vai dar mais ou menos aí ó Então acompanha E aí galera como vocês viram ó Já passou vou ter que dar up de 20 mil aqui pra tá facilitando melhor Caso você estiver vendo que tá passando muito personagem Coloque mais um Android Que ele vai tá ajudando ó Que ele vai começar a bater rapidinho aqui ó Vocês viram como que passa Os personagens vêm muito rápido ó Esse é o mapa que eu tô farmando direto galera Todo dia praticamente né Tô grindando o level aqui E também é... O pano meu Star Pass né Que isso acaba me ajudando demais né Essa fase aqui é muito boa Você não precisa de farm nem nada lá O boss vai chegar mais ou menos aqui E vai morrer ó Vê? Morreu Viu? E é isso aí né galera Se você gostou do vídeo E o vídeo vai te ajudar É... Peço a colaboração que se inscreva no canal Ativa o sininho Que vai tá ajudando o Doug demais Comenta aí o que que vocês acharam Da dica do Doug Pra você estar farmando aí Com um personagem só e sem farm E farmando rapidinho A cada... É... Fase que você faz Uma, duas, três Vai tá grindando um quadradinho lá Do seu Star Pass Pra você tá completando mais um rank Subindo mais uma camada Beleza? Tamo junto galera Fiquem todos com Deus Vamos embora É nóis E não esqueça de dar uma porrada no like E deixar o seu comentário Esquece Cacaracá Aaaaaa Aaaaaa Saudão